E aí galera, pra mim esse é o jeito mais fácil de identificar se a fêmea tá começando a desenvolver ovos. Tá vendo que tem uma fêmea aqui que tá com a lateral do corpo mais arredondada, mais ovalada. É assim que eu consigo ver melhor. Eu acho melhor ver por cima do que de lado. Acho que assim fica mais claro. Estão em condicionamento aqui. Eu não separei macho de fêmea. E vamos ver, eles já desolvaram algumas vezes, já tirei algumas crias. Tô usando um método bem improvisadão. Bem gambiarra, bem brasileiro ali. Um pote de sorvete no fundo com a tampa furada. Umas plantinhas. Ver se eles desolvam ali e os ovos caem no fundo. Depois eu retiro. Mas eu vou atualizando vocês aí. Fui. Um abraço.